Olá amigo, como vai? Ano passado, fiz um convite a você, assistente técnico Frego King, para conhecer a plataforma Universidade do Frio e investir seu tempo para adquirir mais conhecimento. Nossa plataforma torna universal, acessível a todos nossos parceiros o conteúdo muitas vezes encontrado apenas em cursos distantes e caros. Estou aqui para agradecer sua presença. 2021 foram mais de 250 horas de treinamento e mais de 700 participantes, nos que nos animam a continuar a desenvolver materiais para o aprimoramento dos nossos parceiros. Neste ano, vem muito mais por aí. Teremos treinamentos, workshops, palestras, material técnico pronto para auxiliar você e sua equipe a atender melhor, mais rápido e de forma certeira os clientes Frego King. Acompanhe nossas redes e fique ligado nos conteúdos que estamos preparando para você. Obrigado e até a próxima!